Ei! Eu tô aqui agora Vou embora sem pensar O que ficou, eu vou deixar a errar Mas eu tô aqui algumas horas pra voltar Tudo se foi Nada resolveu pra mim Só vou, eu já me chorei Seu tempo, eu vou deixar a errar Se for Para nunca se pensar Só vou, eu já fiz a mente O tempo, eu vou curar Se for Tudo vai ficar